9, salva! Boa! Você já está morrendo. O que? Vamos vazar, vamos vazar. Eita caralho! Dois caralho na frente! Dois caralho na frente! Tira não, tira não, tira não, tira não! Tira não, tira não, tira não! Vem, 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 vem! Vaza, vaza pra cá, vaza pra cá! Estou vendo o Pixel, estou vendo o Pixel. Eles estão correndo, eles vão querer baitar a gente. Vamos, vamos, vamos. Fazendo a segunda, Fih. Calma, 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 dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vamos lá. Não atira não, tira. Ih, o cara se perdeu na tempestade, tem cara na tempestade ainda. Ih, quem que está atirando? Ela só está atirando, velho! Ah, já chamou a atenção? Estava atirando aqui pra direita. Tem cara aqui na direita, tem cara aqui na direita. Aqui embaixo, aqui! Estou aí, estou aí, estou aí. Calma. Não deixa não, não deixa não. Estou com 1 de life, 1 de life. Acertei, acertei. Derrubou. Já era, já era. Boa, boa, vamos pegar. Corre, corre, corre. Corre, vai lagar até tempo. Dá tempo, dá tempo. Pega, 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 pega. Dá, se teve a atadura saída, pega, deixa eu boa. Ah, tá dura, pega a atadura. Pega ela, pachei da arma porra, arma roxa. Olha, velho. Pega ela? Vou pegar. Pega, pega, pega pra mim. Tem a atadura aqui. Pega, pega a direita pra vocês. Pega, pega, corre, corre, corre. Corre, negada! Corre, 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 corre. Corre, negada. Corre, negada. Corre, negada. Liza, negada. Não olha ali pra trás, capitão. Tu tá correndo errado, capitão. Corre pra cá. Vai morrer. Volta pra cá, capitão. Capitão, capitão, pra cá, capitão. É pra casa, não é pra ir não, é na outra montanha. Tem cara lá em cima da montanha. Eu sei, eu sei. Corre, negada. Ai, tô atirando em mim. Ai, não, tô atirando em mim. Ai, não, tô atirando em mim. Olha, olha, tá na arma ali, ó. Tá na arma. Tem trango, tem trango. Deixa, deixa, deixa. Deixe, dois, dois brigando. Deixe, dois, dois brigando. Deixa, 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 deixa. Já atirou, já atirou. Já chamou atenção. Vai, vamos, vamos, vamos. Eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos putar aqui. Se agacha, dragou. Se agacha, dragou. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Tem cara lá na frente também, tem cara lá na frente, ó. Tem cara lá na frente, tem cara na frente. Fudeu, vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Vem pra cá. Vem, me cobre, me cobre, me cobre, me cobre. Morreu tudo aqui, cara. Tem um metranca do caralho aqui. Vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Peguei, 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 peguei. Pega o life, tá fudindo, tá caindo o life aqui, velho. Pega o life, pega tudo. Pega o life, pega o life, pega o life. Eu vou olhar aqui em cima. Ih, o cara tem um rifle, você não toma com mira. Peguei o lift do grado aqui, viu. Peguei também. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero essa metragem aqui. Tão lá na frente, tão lá na frente os doidos. Acertei um. Não. Vem, galera, vem, galera, tem granada aqui no chão. Não, me dá sem rifle, me dá. Boa. Me dá essa aí, isso aí, pô. Tá fudindo. Pronto. Eu tô com dois rifles, tá ligado? Um é roxo e o outro... Pronto, a minha tranquinha. Eu tô com o life do grado, viu. Eu vou... Galera, vai lá, vai lá, vai lá que eu vou usar o life. Vou usar o life. Derrubei outro, derrubei outro. Vai lá, capitão. Quer dizer, capitão não, Nine. Derrubo as paredes, derrubo as paredes. Pronto, vamos lá. Derrubo as paredes, derrubo as paredes. Derrubo as paredes, derrubo as paredes. Aonde, 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 aonde tá a parede? Lá na frente, lá na frente, ó. Ó, quebra as árvores, quebra as árvores. Eu tô com munição aqui, né, meu irmão? Atrás, cuidado, cuidado. Boa, medo da porra. Eu vou lá, eu vou lá. Vamos lá? Tá lá na rua, churra abre. Vamos lá, vamos lá. Fica aqui, fica aí, fica aí. Ela só matou, ela só matou. Vai, fica aí, fica aí, fica aí que eu vou flanquear. Então, como... Já deve tá caído já lá. A gente vai sair vencido dessa porra. Tem dois caídos, eu derrubei dois. Calma, tô chegando. Tem um lá, tem um lá, tem um lá. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Eu vou de 12. Eu vou de 12, tô chegando lá. Vem, vem comigo. Tá fechando o olho. Tá na gente, vem pra cá. Deixa ele lá, o olho tá aqui. Acertei, acertei um. Eu vou caí outro. Tô caído, tô caído. Tem um caído, vem, vem. Vai, vai, vai. Tá, tem um lá, tem um lá. Só tem um lá, só tem um lá. Só tem um lá. Corre, corre, corre. Só tem um lá. Rapido, 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 rapido. Sobe lá, me ignora, me ignora. Posso subir, posso subir. Deixa o 9-1, deixa o 9-1 me curar. Eu vou jogar granada. Vai, capitão. Capitão, vai lá, capitão. Tu vai, vai. Não joga nada, não. Joga nada, não. Só tem um. Ignite, salva. Boa! Ai, caralho.